Música Ele não dormiu Isso doido? Vai sendo! Noção cara! Epa, o meu coração pulando Oh... Ah tem gente de Amomba e Mato Grasso do Sul! Santa Catarina está mandando um beijo Santa Catarina! Olha gente! No Brasil inteiro! New Agui e Mato Grasso do Sul Nossa! Tirei pra foto de mim! Vai, Rosilho! Amambai! Amambai! Morou em Niwak? Aqui, Xande! 17 é Amambai? Eu tô tremendo! Opa! Melhor presidente do mundo! No universo! Presidente! Muito obrigado! O senhor tirou foto abraçando ele? Não, ainda não! Não, ainda não! Gente, a minha foto ainda! Sergipe, Sergipe! Um sonho realizado! Oi! 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 Aqui, Brasília? Aqui, Brasília! Aqui, Sergipe! Sergipe, Sergipe! Prazer! Prazer! Estamos de Barueri, São Paulo! Uma honra! Fazer uma foto! Uma honra estar aqui discutindo! Parabéns pelo seu trabalho! Muita energia! Estamos vindo de Fortaleza! Fortaleza! Estamos com o senhor! Obrigada! Tira foto! Vira o senhor! 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 Deixa eu entrar aqui, minha linda! Olha o senhor! Vai lá escura já! Presidente! Ei, Bolsonaro! Vai lá já! Só um pouquinho, só um pouquinho! Deixa a gente tirar, por favor! Eu preciso de uma vez de um! Valeu, Bolsonaro! Tira-se mesmo! Posso te entregar! Tem uma coleção aí! Eu gostaria por você! Vai! Já tirou? Tá difícil! Aqui, Bolsonaro, minha filha! Tira pra mim aqui! 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 Eu também quero! Quero que todo mundo vá pra c****** e pariu! É doida! Eu quero! Eu não! Eu não! Tira pra mim, mano! Tira pra mim aqui! Tira pra mim aqui! Toma a cerca aqui! Vai comer govilha lá em uma vaga! Tira pra mim! Tira pra mim! Tira pra mim! Pronto! Tia Dinho vem pra cá! Vem cá, Felipe! Obrigado! Deixa eu tirar uma vez! Eu te amo, Bolsonaro! Vai cabulando! Brumenau! Santa Catarina! Não, não, não! Bolsonaro! Brumenau! Santa Catarina te ama! Vem cá, Bolsonaro! Deixa eu vencer! Deixa eu vencer! Cadê o gordo? Cadê o gordo? Ali! Ali! Lága aqui no vinho do Lápido! Presidente, meu pai tomou uma facada! Igual a facada aí! Também não, uma facada aí! Aí, ó! Mas entrou quanta faca? Nada! Estou lá! Ficou só no couro! Ficou só no couro! Valeu! Valeu, presidente! Que lindo! Ô, Bolsonaro aqui! Será que a investigação agora vai do... O Nery? Aí sim! Tem que descobrir! Viver para a спросa aí! Presidente, o vizinho dele é feliz do ano! Eu amo! Nós vamos, eu amo! Nós vamos, eu amo! Bolsonaro, tem mais um, só um. Arrebenta lá. Vem, senhor Bolsonaro. Sorrindo, Bolsonaro. Eu não vou e vou vir lá, eu lá. Viu? 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 É um pedido do nosso país. Deixa o interesse com alguém. Vai? Vou deixar o meu escuro. Obrigado pela atenção. Aqui, velho. Aqui, ó. É! Deus te abençoe, meu Deus. Vai esconder.